Os governadores de São Paulo e Goiás andaram divulgando que tinham sido convidados pelo governo de Israel para ir até o país. Pena que, pouco depois de chegar a essa notícia à imprensa, a embaixada disse que não é bem assim. Vamos entendendo o plantão do meteoro. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Tem Sofia Labanca aqui com a gente, Sofia, o Tarcísio e o Caiado falaram, não, a gente está indo para Israel porque o governo de Israel nos convidou. Acho que essa história está mal contada. Está mal contada, né? Tudo isso começa com Bolsonaro, né? Tinha que ser. Bolsonaro teria sido convidado para ir a Israel, né? Ele mesmo divulgou isso, falando que recebeu uma carta do Netanyahu num evento que ele fez lá em Salvador, no último final de semana. Mas ele se deparou com um pequeno probleminha. Ele está proibido de sair do país, né? O Bolsonaro, desde lá da Operação Tempos Veritat, ele teve o passaporte recolhido como parte de uma medida cautelar e está proibido deixar o país. Então, para deixar o país, ele teria que ter autorização do Supremo Tribunal Federal. E a equipe de defesa dele até falou que ia pedir essa autorização, mas a gente sabe que provavelmente vai ser negado, né? Daí, depois disso, o Tarcísio e o Caiado divulgaram aí que o convite, então, teria se estendido a eles, né? E daí a gente vê... Vamos pegar e mostrar? Vamos. Uma reportagem do dia 11 de março, né? Então, três dias atrás, na CNN, quando veio essa história, ó, eles vão para Israel. Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas e de Goiás, Ronaldo Caiado, devem visitar Israel a convite do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Jussara Soares chegando aqui com a gente. Jussara, Jair Bolsonaro estava pedindo autorização do Supremo Tribunal Federal para ir a Israel. Agora, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado também querendo ir para lá. Qual que é a estratégia política por trás disso? Lembrando que na manifestação a favor de Jair Bolsonaro aqui na Paulista, estava repleto de bandeiras de Israel. Raquel, importante começar a destacar que esse convite para essa viagem partiu do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Esse convite foi feito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que contou isso no sábado, e também estendeu esse convite a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais. Não, por acaso, três governadores ali que disputam para ver quem vai herdar esse espólio político no campo da direita de Jair Bolsonaro, que está inelegível. Os três também estiveram na Avenida Paulista, naquele ato pró-Bolsonaro. Pois bem, Zema não participará, não fará essa viagem, segundo a PUREI, porque já tinham compromissos anteriores marcados, então, por isso, não vai. Mas, Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado devem, sim, embarcar no próximo dia 18 para Israel. Então, essa era a notícia do dia 11, correto? Exato, né? Seria aí, então, essa viagem que aconteceria no dia 18 de março, né, que era um dia muito simbólico, porque seria um mês depois daquela fala em que o Lula comparou o que Israel está fazendo em Gaza, com o que os nazistas fizeram com os judeus e tudo mais. Agora, teve tudo isso aí, só que a verdade é que, só que não. Depois que chegou à imprensa essa informação, né, de que eles seriam sido convidados pelo governo de Israel para ir para lá, a própria Embaixada de Israel no Brasil negou, negou. Então, a gente vai lá para a CNN do Brasil, agora em texto, né, Israel nega convite e diz que Tarcísio e Caiado viajam a convite da sociedade civil. Ou seja, vai ter a viagem? Vai. E eles foram convidados? Foram, mas não foi pelo governo de Israel. Foi aí pela sociedade civil, foram por ONGs, né, por... Que não pelo governo. A gente pode ir ali para o segundo parágrafo, que tem as aspas ali da Embaixada, que diz os governadores não foram convidados pelo Estado de Israel, mas sim por organizações da sociedade civil, uma vez que esta delegação não é uma iniciativa governamental. Então, deixando bem claro, gente, a ideia aqui é que essas ONGs aí estão mandando eles, né, a gente tem até, descendo lá no último parágrafo, a gente vê que tem aqui, fontes de Israel informaram à CNN que o convite partiu da Keilat or Israel, uma sinagoga de brasileiros em Haanana, desculpa, gente, eu não sei pronunciar isso, Haanana, na região central de Israel, próximo até Al-Aviv. Então, a gente vê assim, foi uma sinagoga lá, né, então não tem nada a ver com o governo de Israel. E o Tarcísio e o Caiado, ok, vão viajar, vão, mas meio que perdeu um pouco toda a importância que eles estavam dando pra isso, né? Porque eles esperavam uma imagem de um convite oficial do governo de Israel, uma importância de Netanyahu estar convidando pessoalmente eles, exatamente pra isso que a gente viu na reportagem da CNDN, conseguir embarcar nessa publicidade política em que Israel acaba, nesse momento, sendo conectada à extrema-direita brasileira, ao bolsonarismo, como a gente viu na manifestação, muitas bandeiras de Israel. E essa foi uma tentativa de, vamos tentar dizer que foi Israel que nos convidou, porque aí a gente ganha importância pra esse convite, a gente ganha importância pro eleitorado falando, olha, o governo de Israel convidou esses caras. Exatamente. Mas não é assim não. E a gente tem que pensar, né, que, olha, o governo de Israel tem uma ligação com a extrema-direita brasileira? Tem, tem. Mas eles não dão tão na cara assim, né? Como que eu posso dizer que tem essa ligação? Vamos, por exemplo, pegar o Israel Kártis, que é o ministro lá em Israel, o ministro da Segurança Nacional, se eu não me engano, que fica fazendo provocação ao Lula no Twitter, né? Vai lá e posta foto da manifestação pro Bolsonaro do dia 25 de fevereiro, vai lá e posta foto de brasileiros ao lado israelense dizendo que nem Lula vai nos separar. O próprio perfil oficial de Israel acusou Lula de ser negacionista do Holocausto e perfil oficial do governo de Israel no Twitter. Também lembrar o Daniel Zonshine, né, que é o embaixador de Israel aqui no Brasil, que fez uma reunião com Bolsonaro e bolsonaristas em novembro do ano passado, daí depois ele negou e falou que o Bolsonaro tinha, parece que ele tinha convidado gente de todos os aspectos políticos, mas que foi só a direita que foi, e que o Bolsonaro chegou lá de penetra, o que é difícil de acreditar, porque tinha local reservado pro Bolsonaro com plaquinha com o nome do Bolsonaro ao lado dele, né? Mas, então, você vê também que o Daniel Zonshine, embaixador de Israel aqui no Brasil, que foi convidado pra manifestação do Bolsonaro, mas depois negou o que iria e, de fato, não foi. Então, você vê que tem, assim, sim, uma ligação do governo de Israel com a extrema-direita brasileira, mas eles mantêm uma distância segura o suficiente pra, caso o governo tome alguma ação, eles poderiam se fazer de coitadinhos. Se eles, de fato, começarem a convidar, assim, na cara dura, bolsonaristas pra lá, bolsonaristas que podem ir, ao contrário do Bolsonaro, que pode até convidar, mas ele não vai, se eles, de fato, participarem de manifestações, sabe, se eles fizerem essas coisas, de fato, e irem às vias, de fato, vai ter uma justificativa muito forte pro governo brasileiro fazer algo em retaliação. Com esse morde, assopra, aproxima e afasta, eles conseguem manter uma distância segura, dar o apoio à extrema-direita, mas sem que seja algo tão na cara a ponto de garantir uma retaliação por parte do governo Lula. Então, pra mim, eu vejo mais um episódio desses, né, de, ok, é de extrema-direita, mas não tão na cara. E aí deixa que a sociedade civil faça o convite. Pelo Nomúcio, o paralelo que eu consigo imaginar dessa relação Israel-governo de Israel, não o país, né, mas governo de Israel com a extrema-direita aqui do Brasil, é quando você tá namorando alguém, mas não quer assumir, aí fica só naquele, não, veja bem, não vamos assumir agora, vamos só continuar junto aqui, né. Então, se alguma coisa der errado, é fácil de pular do barco. Então, me parece algo nesse sentido. Exato, acho que é uma boa descrição. Encerramos por aqui, Sofia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. E pra você que ficou aí com a gente nesse corte do meteoro, comenta aqui pra gente o que você acha desse paralelo em relação ao governo de Israel e à extrema-direita. Conto com o seu comentário e conto também com o seu, a sua participação no nosso clube de membros. Que é o Code na Tela. E os créditos pra você. A gente se vê na próxima. Um abraço. E aí Tchau, tchau.